O que nós dizemos é que continuamos a entender que a violência exercida sobre o ser humano não pode ser considerada trabalho e, portanto, nós não podemos nunca rever-nos nesta questão. Não pode esta Câmara dar um sinal no sentido da legalização de proxenetas e de traficantes como empresários do sexo. Pensamos que isso é um erro profundo naquilo que se pretende em termos de dignificação do ser humano que o Sr. Vereador Ricardo Robles aqui apontou e lembrar, como lembrou o Vereador Ricardo Robles, que o Sr. Presidente ontem teve uma intervenção na Assembleia Municipal sobre este assunto e precisamente disse que a Câmara não se iria imiscuir numa questão desta controvérsia, não lhe cabe a ela, não lhe cabe de facto. Mas a verdade é que a Câmara não chegou a esta questão hoje e a Câmara, o não chegar a esta questão hoje, não chegou com esta designação de trabalho sexual. O Poloro, que o Vereador agora tem a responsabilidade, sempre tratou esta questão tal como ela estava sendo tratada e vinha sendo tratada dentro dos princípios da Organização das Nações Unidas, dos princípios que pautam a dignidade do ser humano, sempre procurando a defesa e a reintegração da pessoa prostituída, libertando-a dos grilhões que as prendem a traficantes e a sistemas de tráfico que estão muito bem constituídos neste momento a nível da Europa e até do mundo e, portanto, entendemos que nesta matéria não é possível com uma moção que procura deliberadamente alterar tudo aquilo que era a postura da Câmara Municipal de Lisboa, dando-lhe um outro vetor e uma outra orientação, aprovar uma moção nestas questões. Aquilo que se pretende é louvável e nós defendemos. A maneira como se pretende é profundamente condenável a forma como procura, através de uma moção, alterar a postura desta Câmara Municipal de Lisboa a respeito da defesa da pessoa prostituída, da sua dignificação. Obrigado.